Olha para ti, eu faço a atenção, eu preciso de ti, eu preciso de ti, eu preciso de ti, eu faço a tua paz, eu preciso de ti. Que meu caminho me atras, que é o dia de vida Que me know o meu negócio querido Que minha felicidade ele joga bem Que meu negócio querido Que minha felicidade ele joga bem Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.